Você quer ter a sensibilidade perfeita que gruda praticamente full vermelho igual a minha? Eu te recomendo o melhor pack de Sense e funções do cenário desenvolvido por mim. No pack da Moto FF.Sense, você vai ter a oportunidade de garantir as melhores sensibilidades nível cheat, DPI baixa e alta, posicionamento correto do botão para dar mais capa e configurações que vai dar auxílio total a sua mira, fazendo com que ela pare de pinar os capas e te garantindo ter a sensibilidade perfeita tão desejada por todos de forma legítima. Para você adquirir o pack completo tanto para Android ou iOS, clica no primeiro link na descrição e tenha a melhor mira do cenário. Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal para vocês. E bom, tropa, no vídeo de hoje estou trazendo para vocês mais uma sensibilidade atualizada depois da atualização do Free Fire. Sense perfeita para você estar subindo capa, na ranqueada, no 4x4 e os demais modos e vou estar passando aqui agora para vocês, né rapaziada? Mas antes rapaziada, eu só peço para vocês para não pular o vídeo, só para pegar a sensibilidade. Para vocês que estão chegando aqui agora, não conhecem o canal, vou estar passando todas as funções que vai deixar a sua sense muito brava. Então você pegando a sua sense, mano, vai acabar não dando certo e acaba que você vai dizer que a sense não prestou. Mas não é isso rapaziada, por isso que eu estou aqui falando para vocês, que é importante vocês prestar atenção nas funções para você não estar colocando nada errado, fechou? E para vocês que querem que eu traga no próximo vídeo uma sensibilidade certa para a sua de vocês, vocês já sabem, né? Basta comentar aqui nos comentários 5 vezes a marca do seu celular para eu conseguir trazer a sense certa. E é importante também rapaziada, você estar deixando a ajuda de vocês aqui no vídeo, apenas valorizando o meu trampo que faço aqui para ajudar todos vocês. Só basta você clicar no botão legal para cima, deixando o seu like, mano, vai estar ajudando muito e também não vai custar nada de vocês, né tropa? E se caso você for novo aqui no canal e ainda não é inscrito, não faz parte da família do MotoFF, meu pivete, não fica de fora, já se inscreve e ativa o sininho das notificações da função todas e comenta nos comentários, eu sou novo, para toda vez que eu passar uma sense perfeita, chitada, você não ficar desatualizado. E como eu já falei rapaziada, em todos os motos, a sense está se encaixando perfeita, no 4x4, CS, ranqueada e quando você colocar essa sense com as configurações, do jeito que eu vou passar agora, certeza que você vai subir capa fácil, mas se liga rapaziada, para a sense ficar perfeita no celular de vocês e vocês conseguirem subir capa fácil, não é só chegar tropa, pegar a sense e colocar que vocês vão sair amassando todo mundo. Não é assim rapaziada, para a sense funcionar perfeitamente, é preciso você colocar todas as configurações, como as DPI, Dica, Voltron Tirar, tudo que eu vou estar passando aqui agora no vídeo para vocês. E também tropa, é bom vocês dão uma testada na sense, antes de jogar outros modos, dão uma jogada rapaziada, no modo treinamento, para poder pegar as unhas da sense primeiro, fechou? Então mais uma vez rapaziada, eu peço para vocês que valorize o nosso trampo, apenas clicando aí no botão legal para cima, bora que bora bater a meta de 1300 likes, para eu poder trazer a próxima sense atualizada para vocês. No vídeo passado, a gente conseguiu ultrapassar a meta rapaziada, e eles também vamos tentar meter em marcha, e pegar essa meta de hoje, para eu poder trazer a próxima sense atualizada, fechou? Bom tropa, então já bora estar indo para a primeira configuração, e como sempre, vou estar passando para vocês, para cada celular, duas DPI atualizadas, e também vou passar uma DPI VIP, mas essa rapaziada, para vocês terem acesso a ela, vocês não precisarem lá no meu Insta, porque eu vou deixar lá nos meus stories. Meu Insta rapaziada, para vocês que ainda não sabem, é esse que está passando na tela, então se você ainda não me segue lá no meu Instagram, já me segue lá meu parceiro, porque sempre que eu postar vídeo aqui no canal, sempre vou estar deixando uma DPI VIP atualizada muito brabo lá nos meus stories, fechou? Bom, então a primeira DPI que eu vou passar aqui agora, é para celulares da Motorola, mas como eu falei rapaziada, para cada celular, vou estar passando duas DPI, beleza? Que no caso, é uma DPI baixa e outra alta, então bora lá. A primeira é a do Motorola, vocês vão colocar aí a DPI no 575 e no 714, agora já para vocês que tem Samsung, vai colocar aí a DPI no 623 e no 781, para vocês que tem celular da Xiaomi, vai colocar no 636 e no 841, e para quem usa LG rapaziada, vai colocar no 588 e no 765. Já para vocês que tem celular da marca Helm, vocês vão colocar aí a DPI no 598 e no 834, e para vocês que tem celulares da Infinix, vocês vão colocar aí a DPI no 558 e no 765. A moto, mas aí posso estar testando qualquer uma dessas DPI no meu celular, sendo que ele é de outra marca, meu parceiro pode sim, porém alguns possa ser que pule aí para outro número, já outras não, mas não tem problema nenhum você colocar aí, fechou? A próxima configuração, bora estar indo para a velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor, dependendo também de alguns celulares, ela pode ser chamada de velocidade da rolagem rapaziada, mas é tudo a mesma função, só mudar mesmo aí praticamente o nome da função, e você vai colocar tudo do jeito que eu vou passar aqui agora. Bom, então você vai colocar a velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor, você vai colocar no máximo menos uma casa para a DPI baixa, e para a DPI alta, se caso que ele ficar passando da cabeça, você pode estar deixando na metade, ou então estar tirando apenas duas ou três casas, fechou? Bom, a próxima configuração rapaziada vai estar ajudando a diminuir o lag, a esquerda de alta FPS, e sendo assim também vai estar ajudando no desempenho para seu celular estar dando um free fire mais suave, e você vai estar encontrando essa configuração em opções do desenvolvedor para edificar a sua DPI, e essa função rapaziada se chama escala de animação, escala de transição e animação de janela, e é bem provável tropa que no celular de vocês, essas funções vai estar tudo no 1.0 ou no 0.5, e você vai colocar todas do jeito que eu vou falar aqui agora, ou seja, vocês vão colocar a escala de animação da janela no desligado, a escala de transição pode colocar no desligado ou então no 0.5x, e a animação da janela também você vai colocar no desligado. Essa função rapaziada vai ajudar a otimizar seu celular, para parar de ficar lagando e parar de dar quieta de alta FPS, sendo assim mano, o seu celular vai ter desempenho melhor, free fire vai ter menos lags, e claro que sem lags né rapaziada, você vai conseguir um jogabilidade muito melhor. Bom rapaziada, agora vamos para a função principal, para a gente conseguir deixar a mira perfeita, e essa função ela fica aí no HUD, e sempre precisa a gente estar mexendo, que é achar aí o tamanho ideal do botão de atirar, e hoje estou trazendo os três melhores botões de atirar atualizados, então pega a visão meu parceiro. O primeiro tamanho que você vai colocar aí mano, é no tamanho 43, o segundo você vai colocar no 47, e também no tamanho 54 e 57. Esses são os botões de atirar que mais está dando certo para essa ascensão. E para vocês rapaziada, que querem a posição certa de onde colocar o botão de atirar igual ao meu, para estar conseguindo acertar mais capa, eu adicionei lá no pack rapaziada, a posição que no caso é o lugar certo, onde você vai colocar o botão de atirar, para estar conseguindo acertar os capas com mais facilidade, fechou? Bom tropa, e para vocês que também tem iPhone, vou passar algumas configurações e Sense do iPhone, primeiro vou passar para vocês, algumas configurações que vai estar ajudando bastante no desempenho da Sense, e a primeira configuração é o 3D Touch, o toque tátil, então se seu iPhone tiver mano, você vai deixar desativado, e a duração do toque, você vai colocar no rápido. O Assistive Touch rapaziada, vocês podem deixar ativado ou desativado, não tem problema, tanto ativado ou desativado, vai funcionar as configurações do mesmo jeito, e a função que vou passar para vocês, em Assistive Touch, é teclas do mouse, vocês vão deixar isso para inicial, no máximo, pode arregaçar e tropa no máximo mesmo, e a velocidade máxima também deixa no máximo, descendo para baixo, vai ter a opção de realizar gesto de toque, vocês vão deixar ela ativada, a sensibilidade ao acertamento, pode colocar igual está passando aqui na tela, ação alternativa, deixa ativado e coloca na opção tocar, e a tolerância do movimento, pode colocar igual está passando na tela também rapaziada. Bom tropa, agora indo para o controle assistivo, vocês vão deixar ativado, as opções que vocês vão alterar, é apenas os ciclos, vocês vão colocar no ciclo 8, e o cursor móvel, vocês vão colocar no preciso, se caso para vocês rapaziada, não ficar muito bom, pode colocar no individual também, mas o que estou mais usando nessa atualização, está sendo preciso, sempre estou usando ele, estou gostando bastante, agora já na velocidade do cursor rapaziada, pode colocar no 120, essas configurações rapaziada, vai ajudar a sensibilidade de vocês, tendo o desempenho perfeito, em qualquer iPhone, bom rapaziada, agora se liga, que eu vou passar para vocês, a sensibilidade, para essas configurações do iPhone, que eu acabei de passar, lembrando que essa é a sensibilidade, para iPhone, e para Android, vou passar também, e começando pela sensibilidade, você vai colocar no 82, a WM, você vai deixar no 73, a mira 4X, você vai colocar no 136, a mira 2X, você vai deixar no 144, lembrando rapaziada, que o pack de sensibilidade, eu já atualizei, beleza, para você estar adquirindo, e ter o total controle da mira, é só ir no primeiro link, aqui na descrição, e também no primeiro comentário fixado, fechou, lembrando rapaziada, que esse site que eu estou indicando, é meu único site, só tem esse, então toma muito cuidado, na hora que for adquirir, apenas esse site oficial, que é meu da motofff.sense, bom, continuando a sens, o ponto vermelho, você vai colocar no 137, e a geral no 127, e também pode ser no 131, essa é a sensibilidade, para vocês que jogam no iPhone, tropa, bom rapaziada, aqui agora, vou passar algumas configurações, que vai dar bastante auxílio na sens, no Samsung, Xiaomi, Motorola, LG, e os demais celulares Android, e começando aí, pelo tamanho de texto, ou tamanho de fonte, você pode deixar no padrão, para celular que já tem a sensual, alta, agora já para vocês, que tem um celular, que tem a sens baixa, pode deixar no pequeno, que vai ajudar a sensificar, um pouco alta, o tempo de permanência, você pode deixar ativado, e colocar a barrinha no máximo, o cursor do mouse grande, você vai deixar desativado, e o atraso, tocar e pressionar, você vai deixar ativado, e vai colocar no curto, bom rapaziada, e agora, bora tá indo para a sensibilidade, do Android, antes de passar a sens, só quero tá mandando um salvezão, para minha tropa, que comentou no vídeo passado, melhor sensibilidade, então se você comentou, mano, fica ligado, aqui seu nome, que tem sido sorteado, para você ganhar um salvezão, aqui hoje, bom então, um salvezão de hoje, vai especial para o Jefferson, um salve também, para o meu mano, W7ZN, para o meu parceiro, Alves Silva, para o meu mano, Rafael, e um salve também, para o KWFF, tamo junto rapaziada, muito obrigado a todos, por estar sempre marcando presença, e esse foi o salvezão, aí de hoje, e para você ganhar um salve, também no próximo vídeo, é muito fácil, basta você deixar o like, aqui no vídeo, e comentar nos comentários, melhor sensibilidade, e se caso, mano, você comentou no vídeo passado, e seu comentário, não apareceu no vídeo de hoje, não desiste de comentar não, meu parceiro, porque qualquer hora, seu comentário, também vai ser sorteado, para você ganhar um salvezão, do moto aqui, no próximo vídeo, fechou? Bom rapaziada, agora se liga, que eu vou estar passando para vocês, a sense perfeita, para todos os celulares Android, e bora estar começando, pela sensibilidade, da olhadinha, lembrando rapaziada, que essa sense também, serve para celulares, que não tem DPI, beleza? Então começando pela olhadinha, você vai colocar no 88, a WM, você vai deixar no 75, você vai colocar no 145, a mira 2x, você vai deixar no 149, rapaziada, lembrando que essa é uma sense, aproximada para o celular de vocês, beleza? Se vocês querem todas as funções, específicas para o seu celular, eu recomendo você estar adquirindo, o pack da moda FF.Sense, que tem mais de 8 funções, no pack rapaziada, vocês vão ter as melhores sensibilidades, nível cheat, as melhores DPI, posição certa, de onde colocar o bootrinho e tirar, para dar mais capa, e configurações, onde vai dar auxílio total a mira, para a mira grudar diretamente no capa, só lembrando rapaziada, que não é hack, também não dá ban, beleza? Para vocês não garantirem, achando que vai sair dando um software vermelho em todo mundo, e toma muito cuidado também rapaziada, porque só tem um site oficial, que é esse que eu estou indicando para vocês, o link está na descrição, e também no primeiro comentário fixado, então clica no link, e tenha acesso vitalício, a todas as funções citadas para o seu dispositivo. Bom, continuando a acessibilidade, a geral para a mira não passa da cabeça, nem ficar tremendo, ou querer ficar pegando no peito, você vai colocar no 146, para a DPI abaixo de 600, e para a DPI acima de 600, você vai colocar no 131, e o ponto vermelho, você vai deixar no 158, fechou? Bom rapaziada, então é isso, no vídeo de hoje, passei para vocês mais uma acessibilidade, atualizada depois da atualização, está muito brava, então não perde tempo em meu pivete, já corre para as configurações do celular, coloque igual passei, vai no jogo, coloque acessibilidade, botão tirar, igual está no vídeo, tudo certinho, para você não ter nenhum problema com a mira, e conseguir amassar geral, e estamos chegando aí, ao fim de mais um vídeo, insano minha tropa, muito obrigado a todos, que acompanham o vídeo até aqui, se você gostou, não sai do vídeo mano, se você deixar o seu like, vai estar ajudando muito, e se caso você for novo aqui no canal, e ainda não é inscrito, não faz parte da família do Moto FF, meu pivete, não fica de fora, já se inscreve, e ativa o sininho das notificações, as notificações são todas, para toda vez que eu passo uma acessibilidade perfeita, e chitada, você não perder, beleza? Tamo junto rapaziada, Deus abençoe a todos, e espero vocês no próximo vídeo. E aí